Mauro Cid presta novo depoimento. Tem uma interrogação aí, mas é ponto. Algo a esclarecer? Olha aqui. O Mauro Cid, novo depoimento à Polícia Federal. Acho que ainda está prestando depoimento, né? Ainda está. E a expectativa é que ele esclareça algumas coisas ali e tal. Ô Reinaldo, você acha que o Mauro Cid tem algo de novo? Não sei o que a Polícia Federal colheu nos outros depoimentos, nós não sabemos. Pessoal, o Mauro Cid, ele foi a caixa de Pandora. Ele foi o início, né? A delação dele abriu as portas para a investigação do golpe. É com ele que a gente descobre que Bolsonaro fez reuniões golpistas com os comandantes das Forças Armadas. Que havia minutas, que havia uma minuta do golpe. Não só aquela encontrada com o Anderson Torres, mas também aquela preparada pelo Felipe Martins para o estado e sítio, a prisão de ministros do Supremo, do presidente do Senado. Com ele que a gente fica sabendo disso. E isso levou ao depoimento do ex-comandante do exército, Freire Gomes. Que cada vez mais, começa a ficar evidente, que o Freire Gomes atuou, vamos dizer, para segurar a barra. Eu sei que tem gente aí à esquerda que fica brava com esse raciocínio. Mas, queridos, vocês queriam mesmo que o Freire Gomes desse o murro na mesa, mandasse prender general e fizesse esse escarcel antes da posse do Lula? Eu não queria. Ah, Reinaldo, mas o Hamilton Mourão hoje deu uma entrevista para o UOL. E na entrevista ao UOL ele disse que o Freire Gomes também atuou para manter o exército unido. Você concorda, então, com o Mourão? Não, o Mourão é que concorda comigo. Porque quando o Mourão diz isso, ele admite, então, que houve tentativa golpista. Põe o Mourão aí, olha que coisa linda. Vai, põe esse vídeo do Mourão sobre Freire Gomes, a 10 aí. O Mourão admite, então, a pressão. Já naquele tumulto de comissão junto do Tribunal Superior Eleitoral. E eu acho que ele procurou manter o exército unido no momento de muito disse-me-disse. E acho que ele foi bem sucedido nisso aí. Se nós olharmos, que hoje você vê uma meia dúzia de oficiais da Ativa, não vou falar da turma da Reserva, que podem estar envolvidos em alguma discussão pouco republicana, digamos assim. Não, pouco republicano, não. Golpe mesmo. Golpe mesmo. O senhor está admitindo, é que o senhor não quer falar, porque o senhor, inclusive, defende anistia, né, para a turma toda. O senhor não quer falar, o senhor está admitindo que houve articulação golpista. E, de fato, houve. E, de fato, o Freire Gomes atuou. E por que atuou? Porque o Bolsonaro chegou e disse assim, olha, é isso, o plano é esse. E o Freire Gomes falou, não, no exército não passa. O Batista Júnior, comandante da aeronáutica, falou, na aeronáutica também não. E só o comandante da marinha, almirante Garnier, falou, não, os meus homens ficam à disposição aí, de vossa excelência. Eu acho que agora o que o Cid tem a fazer é, eventualmente, fechar, preencher algumas lacunas do que se deu na reconstituição da tentativa golpista. E não há como o Bolsonaro se sair bem dessa. Eu não acho que venha alguma bomba, oh, agora vem uma bomba nova do Mauro Cid. Porque isso dá a entender que nós não temos bombas o suficiente. Mas, meu Deus do céu, não tem? Ainda falta alguma coisa? Para que se chegue à conclusão de que o Bolsonaro tentou, afinal de contas, dar um golpe de Estado? O Mourão, também falando ao UOL, ele diz, ah, não, acontece que o Mauro Cid, ele era um ordenança, ele estava ali, afinal de contas, cumprindo ordens. Não, ele não era só um ordenança. Ele era alguém qualificado, ele conversa com outros golpistas, ele dá o parecer do presidente sobre outros golpistas. Então, não tem essa de, oh, não, o Mauro Cid está aqui apenas para carregar malas. Todos nós sabíamos que o Mauro Cid era um homem além de um simples carregador de malas. Filho de general, amigo de Bolsonaro, ajudava a articular a tentativa golpista. E aí, ele fez a delação premiada. E a delação premiada dele abriu a investigação para aquilo que, de fato, aconteceu. E isso terá consequência. Qual consequência? O Bolsonaro vai ser condenado e vai ser preso. É isso que vai acontecer. Você gosta disso, Reinaldo? Ah, não, sempre que alguém comete crime é preso. Eu gosto. E quando é golpe de Estado, eu diria, é ainda melhor. Eu ainda volto ao assunto.